com a furquilha, com o entalho, vai enfiar ela aqui no chão, levanta essa armadilha, pega a pata, cutia, o milho, com a linha de pedreiro, linha de nylon, para prender, aqui eu já tenho um gatilho, eu vou pegar ele aqui, vou puxar a corda, vou levantar, se eu tiver certeza, está certinho, eu vou pegar a linha de nylon, colocar no gatilho e travar, vou deixar soltar aos poucos a corda, já travou, agora eu vou botar aqui o laço, a armadilha é muito boa pessoal, para a casa, para ser usada em casa de sobrevivência, você pode estar fazendo, você vai ter bastante sucesso na sua caça, olha aí, armou, não esqueça de fazer esse cercado, em volta da armadilha, todo feito de varinha, para que a caça não venha do lado, ou por trás, você não pega ela, assim ela vai procurar a entrada, ela chegou, chegou aqui o recortar a pata, com a boca vai puxar, quando ela puxar, aí ó pessoal, perfeito, aqui você já teria uma caça para se alimentar, e assim pode se manter vivo.